E estamos aqui hoje, com a gente da Antônia, para oficializar essa parceria da Frente com essa ocupação. A gente tem dado apoio para a Antônia desde quando nós começamos o movimento da Frente aqui em São Paulo. A gente esteve com ela e com o pessoal que ela caminha junto desde lá de Pinheiros. E tivemos aqui, assim que vocês ocuparam, nós viemos, algumas pessoas da Frente vieram, se não me engano o professor Jair também veio um dia, eu vim com a Fernanda e outro. A gente tem dado aí, na medida do possível, apoio para essa ocupação e a Antônia vai falar que essa ocupação mais melhor do que eu, que é quem está aqui junto com o pessoal. A Frente fez a opção, a opção que a gente entende que é legítima, que é certa, que é correta, de apoiar essa ocupação, bem como a parceria que a gente tem, que está a cada dia colocando mais um tijolinho junto com o MTST, que é o movimento de moradia que atua aqui em São Paulo e em outras cidades até ontem. A gente reafirmou essa parceria numa reunião com o Guilherme Boulos e ele até destacou naquela reunião que nós estávamos ontem, essa presença da Frente junto ao movimento de moradia, entendendo que nós, como evangélicos que somos, temos um papel bastante importante nessa caminhada. Eu vou começar orando, depois eu vou pedir que a gente se apresente, aqui a gente tem um grupo pequeno, tem algumas pessoas da frente aqui, tem pessoal que não vão passar. Então, se a gente puder se conhecer um pouco mais, né, eles que ainda não tiveram a oportunidade de se apresentar e falar. Aí, depois disso, a Antônia fala e depois da Antônia, então, o Arita com a palavra. Obrigado. Obrigado.